Hipopótamo, uma das criaturas mais sinistras do reino animal. Apesar de sua imagem aparentemente calma e de ser uma espécie herbívora, ou seja, come apenas plantas e vegetais, este mamífero é tremendamente agressivo, inclusive mais do que um leão ou crocodilo. A explicação é que os hipopótamos são um dos animais mais territorialistas do mundo, ou seja, atacam praticamente tudo que invadirem o seu território. Pesando meia tonelada e com presas que podem chegar a meio metro, esse sim é um animal ao qual devemos temer. Na água ele é praticamente invencível e até mesmo os grandes crocodilos evitam confusão com os hipopótamos. Em terra firme, ele alcança velocidade de 45 quilômetros por hora e sem dúvidas ataca o que estiver em sua frente. Só para terem uma ideia, na África o grandão aí é responsável por aproximadamente 500 mortes por ano, e nem mesmo em barcos você está seguro. Ele costuma virar as embarcações e atacar um por um os tripulantes, um verdadeiro predador perigoso. Imagina, um grupo de leões que acabou entrando no lago errado, no território de um gigantesco hipopótamo que logo partiu para o ataque. E que tal um rinoceronte que foi praticamente massacrado pelo grandão? Hoje eu separei alguns ataques impressionantes de hipopótamos, mas ó, se você aí já é um amigo do canal, tá ligado. Desce aí, clica no gostei que fortalece e vamos começar. Antílope Este vídeo foi gravado no sul da África. Nele podemos ver o antílope sendo brutalmente atacado por um grupo de mabecos. Para quem não sabe, os mabecos são uma espécie de cães selvagens que em grupo conseguem matar animais bem perigosos. No vídeo, os ataques são extremamente agressivos, e sem dúvidas o antílope não iria suportar. Mas para sua sorte, um hipopótamo estressado partiu em direção aos mabecos e conseguiu separar os animais do antílope. Na tentativa de fugir, o antílope acabou preso na lama. Repare que, aparentemente, a intenção do hipopótamo seria ajudar o pequeno antílope, e ele, inclusive, fica ali sem fazer mal algum para o animal. Mas os hipopótamos não gostam de confusão em seu território, e para acabar com essa bagunça, o grandão sem dó nem piedade simplesmente atacou o antílope. É, com sua boca gigantesca, ele ia mordendo o pequeno animal que estava preso em seu território, e não parou por aí. O hipopótamo continuou seus ataques, e desta vez as mordidas foram bem mais agressivas. Ele jogou o antílope para fora de sua lama, e deixou o animal quase morto de presente para os cães selvagens. Os predadores, claro, aproveitaram e levaram o antílope embora, e o hipopótamo teve o seu território livre de invasores. Sem dúvidas, um tremendo territorialista. RINOCERONTE Agora estamos falando de dois animais extremamente fortes. Bom, esses dois animais não costumam se atacar tanto. Neste vídeo, por exemplo, os dois acabam se encontrando. Imediatamente ficam de frente um para o outro, se encarando e meio que mostrando suas armas. O rinoceronte o chifre. Já o hipopótamo a boca gigantesca e as presas. Mas os dois animais decidiram que era melhor não atacar. Em um outro encontro, o rinoceronte até ameaçou atacar um dos animais. Mas ele logo foi interrompido por outro hipopótamo. Este, sozinho, com a boca aberta, correu atrás e colocou o rinoceronte para correr. Já neste vídeo, nenhum dos dois animais fugiram. Podemos ver um rinoceronte na beira do lago, o que seria provavelmente o lar deste hipopótamo. Sendo territorialista, ele já exibe sua enorme boca, tentando assustar o rinoceronte. Mas o invasor corajoso parece não se importar e continua ali parado. Pouco tempo depois, a imagem é cortada e, quando voltam a filmar, é possível ver um pequeno duelo entre os dois animais. O rinoceronte até tenta utilizar os seus chifres, mas eles foram cortados. Alguns caçadores acabam vendendo no mercado negro. O hipopótamo, então, se vê mais completo para o duelo. Em pouco tempo, ele parte para o ataque, mordendo a cabeça do rinoceronte. No duelo de forças, o hipopótamo se mostra bem mais forte e consegue empurrar o seu adversário para dentro da água. Ali, o hipopótamo dá uma verdadeira surra no rinoceronte e praticamente faz o que quer com seu rival dentro da água. Bom, talvez se o rinoceronte tivesse o seu chifre, a história teria sido diferente. Impala Um jovem impala estava sendo perseguido por um grupo de leões. Para se salvar dos predadores, ele teve a brilhante ideia de entrar em um lago. Até aí, tudo bem. A ideia estava funcionando e os leões não foram atrás do animal. O problema é que o impala acabou entrando no território de um hipopótamo. Nadando pela região, o hipopótamo logo percebeu a presença de um visitante indesejado. O grandão, então, começa a se aproximar e o impala permanece parado. Rapidamente, o grandão inicia os seus ataques. Ele começa a morder o impala como se estivesse mandando o animal ir embora. O hipopótamo continuou seus ataques violentos contra o animal e suas mordidas eram uma mais letal do que a outra. Os ataques foram tão feios que o hipopótamo levou menos de 10 minutos para acabar de vez com o jovem impala. A estratégia de fugir dos leões teria dado certo se esse não fosse o lar da criatura mais territorialista do mundo. Para quem achava os hipopótamos bonzinhos, sinto lhe informar. Este animal é um verdadeiro matador, que pode atacar tudo o que invadir o seu espaço. Em um vídeo semelhante, o impala entrou na água para fugir de um grupo de mabecos. A exemplo do vídeo anterior, o animal acabou entrando em águas habitadas por hipopótamos. Em pouco tempo, o hipopótamo partiu em direção ao impala. E não demorou muito para que o grandão tentasse o atacar. Repare que a todo momento o hipopótamo tenta afundar o animal. Como se quisesse afogá-lo. O impala até consegue escapar das primeiras tentativas do seu adversário. Mas logo à frente, o animal consegue o que queria. Uma mordida firme, segurando o invasor. A partir daí, o mais assustador. O grandão simplesmente segura o impala, fazendo com que ele se afogue. Realmente, a ideia do hipopótamo era afogar o pequeno animal. Claro que, com essa força bruta, ele conseguiu afogar rapidamente o seu adversário. Mas uma criatura que acabou se dando mal. Leão Até mesmo o rei da savana tem que ficar esperto com este grandão. Neste vídeo, três leões tentam atravessar um lago. Eles já perceberam que ali é território de um hipopótamo. Mesmo assim, os três leões preferem se arriscar. E lentamente entram na água, iniciando a travessia. Logo ao chegar em uma parte um pouco mais funda do lago, o hipopótamo decidiu que era o momento de atacar. Com uma velocidade absurda, o grandão vem se aproximando dos felinos. Parece até um tanque de guerra, cortando a água como se não fosse nada. O hipopótamo logo alcançou os leões e iniciou seus ataques. Com sua grande boca e presas enormes, ele consegue atacar o leão sem nenhum problema. Aliás, o rei da savana levou uma verdadeira surra e precisou fugir para não acabar morrendo para o hipopótamo. O ataque foi impressionante. Os leões ficaram praticamente assustados e sem reação. Sem falar que era um território totalmente favorável ao hipopótamo. Muitas pessoas dizem que esses grandões não enfrentam os leões em terra firme. Agora vamos desmentir quem pensa dessa maneira. No primeiro vídeo, o hipopótamo sai da água para encarar os leões. Não estamos falando de apenas um ou dois leões, mas sim um grupo gigantesco de predadores. O hipopótamo corajoso saiu totalmente da água para encarar os animais. Os leões conhecem o poder do hipopótamo e nenhum se arriscou a atacar o grandão. Pelo contrário, todos foram saindo da presença do hipopótamo. Isso em terra firme. Já este outro vídeo, inclusive, já foi mostrado aqui no canal. Repare que o leão se aproxima de um hipopótamo que estava descansando. Ao notar a presença do predador, o grande animal se vira e simplesmente abocanha a cabeça do leão. Mostrando sua força assustadora. Tanto em terra firme como na água, os hipopótamos são sinistros. Búfalo. Neste vídeo, um grupo de búfalos se aproximaram de um lago para se refrescar. O problema é que ali vive um hipopótamo. O animal irritado com a presença de intrusos sai parcialmente da água e, com sua boca enorme, ameaça os búfalos. Estando em grupo, os búfalos poderiam ficar e lutar contra o solitário hipopótamo. Mas não foi o que aconteceu. Ao invés disso, o hipopótamo simplesmente saiu da água e, como se fosse um fazendeiro, começou a tocar o gado. É, meus amigos, o hipopótamo foi tocando todos os búfalos para fora de seu território. Ele fez isso até que não sobrasse mais nenhum animal. E isso é o que eu chamo de animal territorialista, que não gosta de dividir. Uma criatura maluca que geralmente pode atacar qualquer coisa que se aproximar de sua área. Mas e aí, curiosos? Com o ataque do hipopótamo e sua opinião foi o mais impressionante da lista. E você aí, sabia que essa criatura era tão poderosa assim? Escreva aí nos comentários e bora trocar uma ideia sobre o assunto do vídeo. Antes de encerrar, eu queria mandar um salve aqui para o Flávio, que me mandou uma DM lá no Instagram me pedindo um salve. Flávio, tá salvo demais, meu querido. Tamo junto. Valeu por acompanhar o nosso canal. Se você aí quiser um abraço meu, é só me chamar no Instagram que tá aparecendo aqui, ó. Me manda uma DM que eu respondo todo mundo, demorou? Eu espero vocês em nossa próxima curiosidade. Grande abraço, beijo do tio Natan e valeu. Valeu Flávio, tamo junto meu amigo.